A Hidro2 é uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos, que começou atuando basicamente na área de canoagem, corredeiras, área de turismo e aventura. E diversificou para alguns setores como hidroginásticas, partes de academia e outros serviços, também prestando materiais e equipamentos para o governo, para bombeiros e pessoas da área de resgate em corredeiras. Que novidades a Hidro2 trouxe para o seu estande? Esse ano a gente está trazendo novidades de aperfeiçoamento de alguns equipamentos e evolução de outros. Por exemplo, a gente já trabalhava com caiaques para lazer, para pessoas que têm interesse em lagos, represas e águas mais calmas. E a novidade desse ano seria um caiaque para duas pessoas, para você poder levar amigos, família, mais alguém que queira aproveitar o passeio também. Pode encontrar mais informações acessando o nosso site, que é www.hidro2.com.br. Lá encontra os valores, produtos e outras informações a respeito dos nossos materiais. Lá encontra os valores, produtos e outras informações a respeito dos nossos materiais.